Música Ministro, explica pra gente quais os benefícios que se espera da continuidade com essa segunda fase de concessões. Primeiro, o registro que deve ser feito é que, seguramente, o programa de concessões mais bem avaliado pela sociedade brasileira, pelos passageiros, no caso, é o programa de concessão de aeroportos implantado, este programa, pela presidenta Dilma. Não há dúvida nenhuma de que nenhum outro setor alcançou tanta aprovação popular. A nossa aferição de março deste ano, 80,14% dos passageiros, daqueles que usam o sistema aeroportuário, disseram que o serviço era bom e ótimo. É um nível excepcional em se tratando de serviços públicos. Primeiro. Segundo, quem viaja no Brasil nota no aeroporto de Brasília, no aeroporto de Viracopos, no aeroporto de Guarulhos, já está notando no Galeão, vai notar também em Confins, e nós estamos diante de uma nova realidade. Então, este programa, a projeção deste programa, com mais três novas concessões, é a expansão desta bem-sucedida senda de transferência ou de participação do setor privado com o governo. Porque nós não estamos vendendo os aeroportos, não. Nós entregamos o aeroporto por um determinado prazo, de 20 a 30 anos, o consórcio privado, o nosso parceiro privado, implanta os investimentos, e ao final do prazo, volta para o Estado. São três ou quatro? O senhor falou três novas concessões? Na minha cabeça ainda está três, porque eu não tinha colocado Fortaleza. Nós tínhamos, era Porto Alegre, Florianópolis e Salvador. Fortaleza entrou no último mês. Eu, pessoalmente, gostaria de manter Fortaleza ainda com a infra-air, mas eu pertenço a um governo em que o coletivo, toda a área econômica, a chamada junta de governança, entendeu que era melhor colocar esse aeroporto também agora. Ele entra, portanto, estamos diante de uma concessão de quatro novos aeroportos. Fortaleza, repito, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. O senhor pode explicar como é um pouquinho assim, como é a questão do subsídio que vai ser dado às empresas aéreas, no caso da expansão da aviação regional? Vamos lá. Nos aeroportos regionais, no interior do Brasil, os nossos telespectadores vão entender muito bem o que eu vou falar. Uma companhia pequena está trabalhando, daqui a pouco chega uma companhia grande, a pequena fica sem condições de operar, a grande opera um tempo e para. Aí o passageiro não tem nem a pequena nem a grande. Por quê? Porque não tem o número de passageiros que a empresa imaginava que poderia ter. E não tem porque o número de passageiros imagina que não vai ter o voo. Então, não tem os passageiros porque não tem o voo, e não tem o voo porque não tem os passageiros. O programa da presidente Dilma, nesse sentido, o que é que diz? Nós vamos subvencionar, nós vamos garantir para as empresas aéreas 50% dos assentos, o governo subsidia, paga 50%. Com isso, a gente garante o voo e aí a gente vai garantir o passageiro, porque as pessoas sabendo que tem o voo, elas começam a habituar-se a viajar de avião. Então, elas começam a fazer da sua rotina. E um dono de uma empresa aérea me disse, se comprar com até 20 dias de antecedência, eu pago se o preço da minha compra aérea for maior que a passagem de ônibus. Quer dizer, nós estamos conseguindo democratizar a viagem aérea, o custo da passagem aérea e com isso fazer com que todos os brasileiros possam também andar. Mas o subsídio tem essa finalidade. É fazer com que no interior do Brasil se garanta que vai ter voo em tal dia, em tal hora. Tendo essa garantia, vai ter passageiro. Tendo passageiro, a empresa tem interesse em voar. A partir de quando passa a valer esse subsídio? Começaremos com um plano piloto no segundo semestre deste ano na região amazônica. Nós estamos definindo o decreto que a presidenta tem que assinar. O subsídio está garantido no orçamento. Nós temos garantido na lei orçamentária deste ano. Não tem que fazer nenhum milagre. É apenas implementar aquilo que está previsto pela presidenta e também agora pelo Congresso Nacional. Uma pergunta sobre a reformulação da infra-aero. O que se pretende fazer, ministro? A infra-aero tem que ser autossuficiente. Todos que trabalharam com a infra-aero, seja porque é do seu corpo ou seja porque contratou alguma coisa com a infra-aero, viu a infra-aero sempre cumpridora de todas as suas obrigações, não sendo deficitária. Com as concessões, foram concedidos maiores aeroportos, a infra-aero perdeu receita. Logo, ela começou a ter problema. Nós temos que reestruturar a infra-aero. Nós vamos ter que construir uma nova composição societária. Nós vamos criar uma subsidiária a infra-aero serviços com uma empresa alemã que opera o aeroporto de Frankfurt para que nós possamos ser um player de operação aeroportuária no Brasil e fora do Brasil. Vamos concorrer aí fora nas concessões também junto com essa nova empresa. E aqui dentro do Brasil nós vamos ter 270 aeroportos regionais. Nós precisamos ter um ente do Estado que garanta que eu contrato com a empresa aérea, pago o subsídio do avião e aí a operação do aeroporto tem problema. Como é que eu resolvo isso? Com quem tem experiência. Quem é que tem experiência? Infra-aero serviços. Então, nós vamos ter a infra-aero serviços como uma garantia da manutenção da operação aeroportuária de todos os aeroportos no Brasil. E também lá fora nós participando. Vamos criar também a infra-aero participações. A infra-aero é dona de 49% do aeroporto de Brasília, do Galeão, de Viracopos. Enfim, ela participou com 49% nessas concessões. Este ativo tem um valor muito grande. Os aeroportos que ela ainda tem, que são em torno de 60, também são ativos de alto valor que poderão perfeitamente vir compondo uma nova sociedade para essa infra-aero participações e a gente constituir-se num player de participação societária em todo o Brasil. Legenda Adriana Zanotto